Boa tarde a todos. Dando continuidade à tomada de preços do edital número 4-2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a realização de serviços para o fornecimento e instalação de comportas metálicas tipo stop-log da barragem sul, localizada no município de Ituporanga, integrante do sistema de controle de enchentes do Vale do Itajaí, da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina. Hoje faremos a abertura dos envelopes. Vale destacar que a empresa Hidrocan não foi habilitada, o envelope dela está aqui lacrado e nós não vamos abrir. A gente está abrindo da... E nós vamos abrir o da DP Barros, que foi a empresa que foi habilitada e ele está lacrado. Aqui com só toda a documentação e o pendrive. Será analisado pela área técnica. Cabe ressaltar que não houve representação de nenhuma das empresas, pois eles não se fizeram presentes. Mas a comissão aqui é eu, Luimi, presidente, a Kátia, que é membro, e a Aline, membro do... A gente tem que publicar um. Publicar a proposta. Publicar a proposta. Vai ter que ser um de cada vez. Todas elas. Um. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.